A flor, o proto, o pão, te louva o Senhor, te louva o Senhor. Padre Jonas vive o que canta e canta o que vive. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. E foi para contagiar o mundo com esta música que nasce do coração que ele fundou a Canção Nova. E para onde se olha neste lugar se enxerga aquele que por Deus foi escolhido para estar à frente. As pessoas vêm aqui e querem beber da fonte de um homem que foi se configurando com o próprio lema de sua vida. Ser tudo para todos. E é por este motivo que decidimos ir lá na casa de Monsenhor Jonas Abebe. No auge dos seus 76 anos, Monsenhor Jonas continua incansável. Amante das leituras espirituais, se dedica à contemplação e oração durante todo o dia. E à tarde, quando o sol se põe, é como um velo no jardim, contemplando Deus através de suas obras. Quem mora na mesma casa dele, confessa o quanto ele ensina com sua vida. Eu vivo na mesma casa com ele, com o Eto e outros jovens da comunidade, estão sempre circulando por aqui, pessoas. Mas é uma provocação ao amor, à caridade, à bondade, à santidade de vida, à vida de piedade. E foi assim com sua ternura que resolveu nos dar uma palavra sobre esse tempo em que ele mesmo definiu como de recolhimento e oração. Uma coisa para cada tempo. Eu vejo que o meu tempo, que Deus me concedeu e para qual ele me empurra, é esse justamente. Não de grande ação, mas de estar mais recolhido, de estar mais em contato com o Senhor. E ser realmente um agente que trabalha muito e reza muito. Essa é a minha situação nesse momento. Deus quis uma pausa na minha vida. E estou nas mãos da providência. E a providência que sabe o que é o melhor para mim, o que é o melhor para o nosso povo. E estou disposto realmente a obedecer a ordem de Deus. Sobre a Canção Nova, Monsenhor Jonas evita qualquer vaidade e atribui o crescimento da obra a Deus e sua providência. Eu sabia que Deus faz grandes coisas, mas quando pude tocar aquilo que Deus fez todos esses anos na Canção Nova, eu só posso dar graças a Deus. Ele é o autor de tudo isso. Graças a Deus a Canção Nova é um pedacinho do céu. Nós que estamos daqui, notamos sim, mas quem vem para cá sente muito mais. Deus nos levou um lugar para ser um cantinho do céu. Onde a pessoa tem muita alegria, onde a pessoa tem muita oração, onde a pessoa tem muita atividade. Esta é a nossa alegria. E como bom pai e pastor, aconselha os filhos com uma mensagem. Eu hoje tenho a dizer a todos aqueles que nos amam e estão conosco, essa grande família que Deus harmonizou, que nós sejamos fiéis. Fidelidade a Deus, e a fidelidade no nosso estudo, fidelidade no nosso trabalho, fidelidade na nossa evangelização. O Senhor nos quer fiéis. E o que eu quero é também eu ser fiel e poder mostrar aos outros como nós podemos viver essa fidelidade. Pergunto também sobre o que ele quer receber de aniversário. Ele não pede nada para si e diz para onde gostaria que fossem destinados os milhares de presentes que certamente muitos gostariam de dar. No meu aniversário eu queria ganhar de presente o fechamento da campanha. Porque foi uma luta durante todo o ano. Nossos sócios evangelizadores lutaram por nós. E ver o 100% chegar para mim é um grande presente. Porque Deus não é um presente para mim só. É um presente para toda essa grande família que é São Nova, que nos acompanha de tantas maneiras. Esse é o presente que eu quero nesse Natal, nesse dia do meu aniversário. Tudo te entreguei Nada me restou Livre eu que creio Para te amar, meu Deus